A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vai ao bairro é José Juan? Sim, José Juan! Sim, homem! Como não? Mas se arregla em tempo. E ainda há muitas coisas que fazer. E o pato não vai mais rio. Como você vai ao bairro? Como você vai esta noite, gatilha? Também todo o oropo. Bom, se nos leva José Juan. Compa, aclárese a garganta para querer que ele tenha todo o oropo esta noite. Bom, compa, como não? Nos vemos lá, claro. Se eu quero. Nos vemos lá. Bom, ok, compa. Mas algo havia querido dizer que não ao encontro da cita. Aconiza a tarde, callada e cheia de presagios. Mientras o caporal delato aos malabares rasguea as cuerdas de um quadro ao tempo que deixa escapar a vista mais além do caminho. Onde vai por aí, Juan Hilario? Com essa noite tão fea? Para a festa, meu compa. Para a festa que diz que vai estar muito boa. Você não se anima? Caralho! Com tanta água e essa noite tão escura. Olha como está o caminho. Vamos lá! Não, cara! Compa, o caminho é o mesmo. Outras vezes eu tirei mais leento estava andando. A mí a água não me afusta, passa o cargo em mim chamarra. Díme-se, compa, Juana... Que os peda barro que é aí cogemos calor. Que não, com fita! Que não se estivesse em namorado para ir para um baile com esse caminho tão barrilhoso. E o que vem é água, sabe? Olha como este relâmpago. Por aí, por que mais bem não se regressa para casa? Não, 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 não. O que mais é tranqüero? Olha que estamos em malos, em largas. Em vez de estilos, em uma noite como esta, vai como anda buscando o que não se lhe pediu. Caralho! Você está criando em pendejas? São embustes, cuentos de caminho. Cuentos de caminho? O que você não sabe o espantoso que é esse aparato, e o feo que sirva. Mire, que digo, que se lhe pararam a um, os pão de punta. Caralho, compa. Eu sou homem para achar quatro palos a qualquer Que me saia da gruta e sepa que vai revolcar que eu vou achar Mire, Juan Hilario, você será o que seja Eu melhor o deixo só Que é pra mim? Se você não é pra jogar Que copa é pra ganhar e que tem o meu irmão, se você não joga Juan Hilario, burlão e incrédulo Se aleja por a escuridade do caminho Um raro silbido, penetrador e espeluznante Começa a deixar se ouvir tras os passos de Juan Hilario Um novo silbido, esta vez mais espeluznante e agudo Hace que Juan Hilario se detenga, um pouco receloso Para enfocar com a linterna em todas direções Mas não acabou de empurrar o garrote Quando um golpe na espalda o faz rodar por o suelo Dança o último grito E cae desmaiado frente ao tranjero dos malabares Ai macho, é Juan Hilario, muchacho Vengan pronto, que é Juan Hilario É Juan Hilario Hilario, Hilario, Hilario E o resto dos que han ouído o grito salen correndo até o tranjero E ao ver a Juan Hilario tendido no suelo Se arsuran a prestarle auxilio Pero, e uma espantosa sombra com a figura de um homem Ensombrerado e extraordinariamente alto Pasa como um selagem, perdiéndose ante o sombra de todos Unos músicos que regresan da isla de Quebraseca E que pasan en aquel preciso momento por el lugar Son testigos de la confesión de Juan Hilario E que te pasa? E que estas passadas? Miro usted, comodose Como me ha dejado? Não me deixe solo Não me deixe solo Que me esteja esperando no caminho Palabrita Palabrita, Juan Hilario Que não volvi esta noite Palabrita Ai, não me deixe solo Que me esteja esperando no caminho Ai Ai Que animal mas horrible Ai Não me deixe solo Que me esteja esperando no caminho José Juan e seus amigos, depois de ouvir em silencio, o ajudaram a levantar-se para que passasse aquela noite no rancho dos Malabares. E você viu tudo isso? Sim, que eu era caporal de os Malabares, e não é que eu quero fazer a coisa mais grande. Se você quer, pregúntele a a gente de Lato, para que é que lhe vão dizer o mesmo que lhe acabo de contar. Carai, pero nunca creí que fueran certas todas essas coisas que desean del piano. Toda não me creem. Não, não, agora sim eu creio, mas sabe como se chama isso? Que? Isso é o que você me acabou de contar. Pois passasse, o chamamos por aqui. Isso se chama folclore, e folclore é o arma mesmo do Llano. Sua costumbre, seu sentir, suas creencias. Ah, pois por aqui há muito de isso. Por onde quer que você camine, você vai encontrar com um pedaço de isso, como você diz. É o arma dos que vivemos por aqui. Esta terra é maravilhosa. Já se vai? Sim, sim. Para a festa? Não, não. Vou escrever sobre folclore do Llan. Ah, bom. É o que tem o pedaço que contaban de silvo e da parranda, uma noite e se encontraron, Hilario, e se fazá. Uma noite e se encontraron, Hilario, e se fazá. Um dia de um tremejo como a da seis de la tarde. Fueron grandes pesadas, e relaxa foi o aire. Fueron grandes pesadas, e relaxa foi o aire. Oh, vai para a festa, te di... Legenda por Sônia Ruberti